Partiu, vamo lá, é nóis, agora, boa sorte, foi! Turn down for one! E aí ClashUrps, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estou aqui na conta do meu brother Luciano Sun Que está no meu clã, Bruno ClashYT E ele falou, cara, juntei os melhores baús do Clash Royale Pra você abrir ao vivo no seu canal Então, nós temos aqui um baú lendário, um baú super mágico Dois baús mágicos, temos baú grátis, temos baú da coroa E temos o baú do clã que a gente terminou ontem, ontem à noite, isso mesmo Então galera, agora vamos ver aí o que a gente vai conseguir ganhar Ele falou pra mim que queria muito um mago de gelo Pra tentar evoluir, ou pelo menos tentar chegar próximo à evolução do nível 3 Ou o mago elétrico, galera, que ele quer passar pro nível 2 Então, neste momento, o que ele mais quer é mago de gelo e mago elétrico Então, nós vamos aí abrir agora estes baús em busca dos magos Pro Luciano Sun Já agradecendo aí ao Luciano e a todo mundo do meu clã aí Que chega junto Todas as lives ajudam pra caramba A galera todinha aqui do meu clã Bruno ClashYT Que chega junto e ajuda demais Em especial também aí aos co-leaders que ajudam muito, beleza? Então vamos lá Deixa eu doar aqui uma antes Ele não queria, mas beleza Não sabe, não sabe Mas beleza Vamos lá Então vamos abrir aí os baús do Luciano Sun E ver o que conseguimos pra ele Lembrando que ele quer mago de gelo e mago elétrico Então vamos lá Partiu abrir baú grátis aqui Primeiro baú da lista dos baús do Luciano Sun Então vamos lá Ouro, mais espíritos de fogo Mais coletor de lixo Mais... mais nada Mais um baú de grátis aqui Mais um baú grátis Gemas, mais torre de bombas E espíritos de fogo de novo Beleza Vamos aí abrir agora o baú da coroa Né galera Vamos lá Baú da coroa agora rapaziada Ouro, mais gemas Mais morteiro Mais goblins Mais arqueiras Mais coletor de cheiro Galera Coletor de cheiro Bom, não foi bom também Galera, será que a gente bate o nosso recorde? No último vídeo abrindo baús aí Eu consegui três cartas lendárias Pro Rodolfo Barba, meu brother Na conta secundária dele Três cartas lendárias E não tinha nenhum baú lendário Muita loucura Foram um no baú mágico E dois nos baús super mágicos Será que hoje a gente bate o recorde? Vamos tentar né Vamos ver o que vai dar Bom, vamos lá Vamos abrir aqui ó Tem o baú da coroa E os baús mais tops Então vamos abrir o baú da coroa E ver o da coroa Baú do clã É porque pega coroa Então eu já fico confuso Mas vamos lá Vamos abrir o baú do clã Esse baú às vezes se surpreende Galera, então vamos tentar ver o que a gente consegue Aí neste baú do clã 1620 de ouro Mais Bárbaros Mais Cavaleiro Beleza Mais canhão Mais Ariete de batalha Puta, podia vir umas épicas aí Pra gente poder sonhar com uma lendária Mais uma carta rara aí Goblin com dardo Penúltima carta Lançador Carta épica Podia vir agora uma carta lendária Se fosse mago Ia ser muito louco Mano, muito louco Beleza, vamos lá, vamos aí Última carta Esqueletos Não foi dessa vez, galera Não foi dessa vez Eu juro que eu pensava que ia ser Mas não foi aí Saiu esqueletos Mas veio lançador E veio Ariete de batalha Que eu também acho que é uma boa carta, galera Bom, vamos lá Vamos ver aqui Agora a gente tem quatro baús Dos melhores Do Clash Royale Então temos dois mágicos Um super mágico E um lendário Muito louco isso daí, hein, cara Bom, vamos aí abrir o baú mágico Aqui do Luciano San Partiu E é agora, galera Vamos lá 693 de ouro Mais Ariete de batalha Mais Espíritos de fogo De novo Mais Goblin com dardo De novo Mais Lápide Mano, três cartinhas Tem que ser três cartas top, né, mano? Bom, vamos lá Tesla, mano Tesla não Tesla não Vamos lá Coletor de elixir Mano, não acredito Que nós vamos ser trollados Só por baú top, mano Bom, uma carta lendária A gente vai ganhar nesse vídeo E a última carta aqui Executor, mano Executor é uma ótima carta, cara É uma ótima carta, sim Então, foi bom Beleza Quatro executor Tá bom Não foi o melhor Mas foi bom Vai Beleza Então, vamos lá Temos mais um baú mágico Baú super mágico E baú lendário Pô, pelo menos Umas duas lendárias Nesse vídeo Podia sair, né Bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Baú mágico 769 de ouro Mais Morteiro Mais Bárbaros Outra carta aqui Cavaleiro Mais Tesla Golem de gelo Mais Ariete de batalha E acho que não vai vir Uma carta lendária Vai vir uma carta Épica Príncipe das trevas Três príncipe das trevas Podia ter vindo Pelo menos O executor Apesar que o príncipe das trevas Também ficou muito forte Né, galera Então, vamos lá Vamos abrir aí O baú super mágico Do Luciano Sun Vamos ver se a gente consegue Uma lendariazinha Pra ele Podia ser duas lendárias, né Uma de gelo E um mago elétrico Né, mano Vamos lá Vamos lá Partiu Baú super mágico Mano Vamos lá Ouro 3985 de ouro Mais Goblin com dardo De novo Mais Não, mano Não é possível Que só vai me trollar, mano Cabana de goblins Mais Batalha de novo, mano É boa Mas Né Né Executor Três Tem que torcer agora Pra sair mais uns 18 Mais 18 cartas épicas Aí Pra gente poder Tem chance, galera Acho que tem chance Da gente ganhar Uma carta lendária Nesse baú Vamos lá Mais uma carta Goblins Lanceiros Agora tinha que sair Uma épica, galera Tem que sair uma épica Com muitas épicas Pra gente poder Na última Ganhar uma lendária Então vamos lá É, galera Acho que nós vamos ser trollados 77 gigantes Não é ruim É muito bom Mas Não vai vir Carta lendária Podia vir pelo menos Uma épica boa Né Um golem Cara Vamos lá Partiu Príncipe Uma carta boa Uma carta boa Beleza Príncipe é uma carta Muito boa Bom Não vamos ganhar Duas lendárias Nesse vídeo Mas uma lendária A gente garantiu Galera Porque ele juntou Um baú É, uma baú Lendário Pra gente também Ah, eu ganhei também Um baú lendário Na minha conta Então logo mais Vocês vão ver também Uma abertura muito top Bom, vamos lá Vamos abrir aí Torcendo pra que venha Ou um mago elétrico Ou um mago de gelo Galera Se não vier Eu vou ficar muito triste Galera Porque não é possível A gente não conseguiu Ganhar lendária Em nenhum dos outros baús E sobrou O baú lendário Pra gente abrir Partiu Vamos lá É nóis Agora Boa sorte Foi Spark Mano Spark Spark Cara Que que é isso Mano Foram os baús Mais troll Da minha vida Mano Nenhuma lendária Nos outros baús São muito tops E no baú lendário Que viria uma carta lendária Vem o Spark Mano Nossa senhora Ele vai ficar louco Da vida Irmão Vai ficar louco Acho que foi pra compensar A sorte que eu dei no último Nessa que veio Totalmente contrário Galera Bom Esse foi o vídeo de hoje Abrimos aí E ganhamos um Spark Pro Luciano Sam Ele vai ficar Muito louco Mas Não tenho culpa Luciano Não tenho culpa Irmão Mas é isso Galera Se você curtiu Essa abertura Já clica aqui embaixo No like Se você quer ver Mais vídeos de doideira Se inscreve aqui no canal E tem o seguinte Tem live Amanhã tem live Moleque Então fica de olho Porque tem live com torneio Todos os dias Aqui no canal Beleza Então é isso Galera Se inscreve no canal Deixa o seu like Fortalece Comenta aqui embaixo Qual a última lendada Que você ganhou Pra eu ver se alguém mais Tem azar Nesse baú Como eu Então é isso galera Tamo junto Um abraço Fui E aquele final feliz Hoje quer ser bem tratada Sem pagar de merediz Batom vermelho sangue Rouba atenção Embalada na noitada Pra sentir outra emoção Deixa o vento levar Essa mina pro rolê Ninguém melhor que ela Pra saber o que é sofrer